Olá pessoal tudo bem com vocês pessoal a gente está ensinando vocês a ponta ativando o toque de dedo não que eu gostou Zinho que aparece aí você vai clicar com o dedo né para tá aparecendo bom pessoal o patatival é bem simples você vai acessar suas configurações tá vai descer aí até a opção de sobre o telefone tá que a última opção tá depois disso aqui você pode tá clicando vou botar Algumas informações que aparecem, tá? Tá aqui Vou clicar aqui, ó Sobre o telefone Aqui em sobre o telefone Eu vou vir aqui em informações de software, tá? Vou tá clicando Aqui em informações de software Você vem aqui em número de compilação, tá, pessoal? Você vai tá aqui, ó Clicando algumas vezes Até que aparecer aqui o modo desenvolvedor Foi ativado, tá? Depois de aparecer isso Você pode vir aqui Pode tá voltando Volta novamente E vai vir aqui, ó Em opções de desenvolvedor Aqui você vai tá clicando Clicando aí Você vai descer Até uma opçãozinha de desenho, tá? De entrada Vou procurar aqui Entrada Aqui desenho Aqui Entrada E você vem aqui Mostrar toques e ativa, tá? Feito isso O cursorzinho de dedo aqui Já vai estar ativado, tá, pessoal? Bom, basicamente é isso, tá, pessoal? Espero que esse vídeo tenha me ajudado Até o próximo vídeo Tchau!